É o que, vovó? O neném Quem é? Neném Ah, neném Não dá louca não Deixa eu ver Deixa eu ver, vovó Ah, pega a boneca pra dar comida a ela Tá pedindo o que, vovó? Sopa, neném Você é até o fogão, hein? É sopa É sopa? É Tá pedindo sopinha? E cadê? Que comida é essa? Deixa eu ver direitinho Ah, e a comidinha não é É neném Você vai dar neném? Você vai dar boneca? É sopinha Eu amo sopinha É sopinha Vai cozinhando, hein? E a dona aranha E a dona aranha ali Aí, ó Olha aqui Olha aqui o chão Ela vai comer, é? Tem que aí, dona aranha Tá com medo, dona aranha Cozinha, cozinha Cozinha, mete a panela Mete a panela Tá quente, tá quente Vê se tá quente Tá quente Tá quente? É Eita, que comidinha 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 de neném, ó E nem sabe cozinhar, tá vendo? Boca na colher Boca na colher, boca Aqui é a colher E agafo Gafo Gafo Ó, tem um gafo Aqui não gafo Aqui não gafo Comidinha Ela é cozinhando, ó Tem que virar uma panela, neném Ei, já pegou foi muito Dá cabo a câmera Manda beijo Manda beijo Manda 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 Vou dedicar, tchau Manda 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 Manda